Bom dia, daremos início à quarta sessão de sorteio público ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista. Os processos dos itens 1, 2 e 3 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 1 é o processo 48500-000395-202250, o 394-2022-13 e o 424-2022-83. Estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2022-2023. Item 2, processo 48500-000394-2022-13, estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu-Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2022-2023. E o item 3 é o processo 48500-000424-2022-83, estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição, de referência para as centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 KV e 138 KV para o ciclo de 2022-2023. Diretora Elisa Bastos. Diretora Elisa Bastos. Item 4, processo 48500-000006-2021-13, análise do entendimento da Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal sobre a modalidade de notificação do lançamento da taxa de fiscalização, bem como sobre os prazos estipulados para o recolhimento das respectivas parcelas. Diretora Elvin Neves. Item 5, processo 48500-000441-2022-11, revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 2022-2023. Diretora Sandoval de Araújo. O item 6 não será distribuído por conexão ao processo 48500-0026-73-2021-22, sorteado ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa, na primeira sessão do sorteio público extraordinário de 2022. Diretora Elisa Bastos. O item 7 será distribuído por conexão ao processo 48500-003574-2021-68, sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz. É o processo 48500-00455-2022-74, estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da SUGIP para os anos de 2023 a 2027. Diretora Efraim Pereira. O item 8 será distribuído por conexão aos processos 48500-003081-2018-22, 3082-2018-77, 3083-2018-11, 3075-2018, 3076-2018, 3077-2018 e outros, sorteados ao diretor Elvio Neves Guerra. O processo 48500-00401-2022-79, requerimento administrativo interposto pela Cobra Brasil Serviços Comunicações e Energia SA, com vistas à autorização de alteração da data de início de execução do contrato de uso de sistemas de transmissão contratado junto ao ONS, referentes às centrais geradoras fotovoltaicas integrantes do Complexo Belmonte I e Belmonte II. Diretor Elvio. Item 9, processo 48500-000426-2022-72, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela empresa Sistema de Transmissão Nordeste SA. Diretor Efraim Pereira. Item 10, processo 48500-004607-2021-97, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Clabin SA. Diretor Efraim Pereira. Tem 11, processo 48500-004371-2014-60, recurso administrativo interposto pela geração bioeletricidade Vista Alegre 2 SA, em face do despacho número 3644-2021, emitido pela SFG. Diretor Elisa Bastos. O item 12, será distribuído por conexão aos processos 48500-0042-40-2015-63, 48500-0015-17-2015-04, e outros sorteados ao diretor Sandoval de Araújo, na 27ª Sessão do Sorteio Público-Ordinário de 2019, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel nº 18. O item 12, são os processos 48500-0042-40-2015-63, 48500-0015-17-2015-04, e outros, que tratam da análise da manifestação aos termos de intimação nº 1 a 20 de 2019, lavrados pela SFG, diretor Sandoval de Araújo. Item 13, processos 48500-00300-2018-11, e o 301-2018-66, autorização para a Cacilândia Solar Participações DSA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, Cacilândia-7 e Cacilândia-8. Diretor Elvio Neves. Item 14, processo 48500-003547-2021-95, autorização para a Bom Sucesso Agroindústria S.A., implantar e explorar a usina termoelétrica Assolo II. Item 15, processos 48500-0016-28-2017-74, e o 23-17-2020-28, alteração de cronograma de implantação da PCH-Dias. Diretor Sandoval de Araújo. Item 16, processo 48500-0017-53-2021-61, declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista. Diretor Elvio Neves. Item 17, processo 48500-00409-2022-35, declaração de utilidade pública em favor da RGSUL Distribuidora de Energia. Item 18, processo 48500-004-29-2022-14, declaração de utilidade pública em favor da RGSUL Distribuidora de Energia. Diretor Efraim Pereira. Item 19, processo 48500-004-31-2022-85, declaração de utilidade pública em favor da CELESC Distribuição S.A. Item 20, processo 48500-004-3-2-2022-20, declaração de utilidade pública em favor da CELESC Distribuição S.A. Diretor Efraim Pereira. Item 20, processo 48500-004-32-22-2022-20, Item 21, processo 48500-004-3-2022-2022-2026, declaração de utilidade pública em favor das empresas EOLICA, CAITITÉ, DSA e outras. Diretor Elisa Bastos. Item 22, processo 48500-004-39-2022-24, Declaração de utilidade pública em favor da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A. Diretor Sandoval de Araújo. Item 23, processo 48500-00-1820-2017-61, alteração da resolução autorizativa nº 6.302 de 2017. Diretor Sandoval de Araújo. Item 24, processo 48500-00-12-18-2017-23, alteração da resolução autorizativa nº 6.391 de 2017. Diretor Elisa Bastos. Item 25, processo 48500-00-19-38-2017-99, alteração da resolução autorizativa nº 7.714-2019. Diretor Efraim Pereira. Item 26, processo 48500-00-6355-2020-50, alteração da resolução... Autorizativa nº 9.615-2021. Diretor Sandoval de Araújo. Item 27, processo 48500-00-63-17-2017-00, autorização e estabelecimento das parcelas da RAP, referente a reforços em instalações de transmissão, sob responsabilidade da CELG geração e transmissão S.A. Diretor Efraim Pereira. Item 28, processo 48500-00-14-46-2021-80, autorização e estabelecimento das parcelas da RAP, referente a reforços em instalações de transmissão, sob responsabilidade da CHESF. Diretor Elisa Bastos. Item 29, processo 48500-00-15-41-2021-83 e o 1540-2021-39, autorização e estabelecimento das parcelas da RAP, referente a reforços em instalações de transmissão, sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Diretor Efraim Pereira. Item 30, processo 48500-00-62-17-2021-51, requerimento administrativo interposto pela Energiza Amazonas, transmissora de energia S.A. Diretor Sandoval de Araújo. Item 31, que é o processo 48500-3540-2011-00, será distribuído ao diretor soteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da Norma de Organização Anel nº 18. Processo 48500-3540-2011-00, requerimento administrativo interposto pela Águas do Oeste, geração elétrica S.A. em face do despacho nº 855-2021, diretor Elvio Neves. Os processos sorteados nessa sessão são encaminhados para os respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública Muito obrigado e um bom dia